Carinho e amor, eu quero tirar Carinho e amor E aí rapaziada, por aqui João Bazeiro Tá começando mais um projeto e vou tirar uma convida Eu tô na câmera 1, câmera 2 Eu vou apresentar pra vocês Ricardo Coelho Ou melhor, Rick Coelho é isso? É, é o cara daquele jeito Os caras não sabem o que decide É, Ricardo Coelho ou é Rick Coelho? Ricardo Coelho Mas vai ter uma mudança É, estava prevista essa mudança A gente começou a trabalhar esse nome Aí de repente eu recebo uma ligação Não, é Ricardo Coelho mesmo Então é Ricardo Coelho É, voltou? Voltou É isso mulher É isso, vamos lá E aí, como é que tá a vida? Tá bem, graças a Deus Algumas coisas se realizando Isso é bom Trabalhando Importantíssimo Estamos aí Novos caminhos Eu tenho uma pergunta pra você E ela é curiosa Quando aí? Eu sei que você é um amante da rádio Você gosta muito dessa parada Eu queria saber Eu acredito que seja pelo amor à música Você gosta muito de música Então essa paixão Foi de imediato Mas como tudo começou Por ser locutor, mano? Locutor Locutor começou pelo meu pai Meu pai trabalhava em rádio E eu já fazia alguns eventos E eu vi o velho trabalhando direto sozinho na rádio Pode crer Me ajuda, me ajuda Entrei no ramo e tô até hoje Através disso Estudei E formalizei Na área Como locutor E até hoje eu tô fazendo esse trabalho Tem uma rádio na internet Inclusive www.radiochatblack.com Black Music na veia E agora recentemente Eu estou apresentando Na 93.3 A rádio se chama Rede Hits Brasil O programa Dinamite O som de São Paulo Olha que responsabilidade, cara Olha o Jabá Tomara que venha Dinheiro pra minha conta Com certeza Mano Vocês estão gravando coisas novas E eu tô ligado Que você tá com uma parceria Com o monstrão Rinha BV Fala um pouco Desse monstro aí também E das novidades, né? Pensa num cara Que encheu o saco do Rinha, velho Só tô vendo o Rinha postando Uns vídeos novos Um musical novo E como ele veio Fazendo uns trampos comigo Em trampo anterior Eu, Rinha Preciso participar De um trabalho novo Ele calma, calma Segura 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 De repente ele me liga Mandou uma base Mandou uma letra Tó, decora Faz Puta musical, cara É mesmo Puta musical Rinha é um monstro, né, mano? Vou falar o que do Rinha? Rinha BV Tá maluco, hein? É isso Tamo aqui com o Ricardo Coelho Já que não mudou o nome É Ricardo Coelho Certo, rapaziada? Gosto de ver esse nome Mano Carinho e amor E essa inspiração aí? Carinho e amor, cara Carinho e amor Foi uma música que eu mostrei pra ele Ele curtiu a música Eu mostrei uma outra Ele falou Não, eu curti essa Então Carinho e amor Tá entrando Nesse grande projeto E você vai ouvir Carinho e amor Carinho e amor foi uma música Que nasceu Através de um programa de rádio É mesmo? Eu usava esse BG Pra trocar uma ideia Com os ouvintes De repente, cara Eu comecei a escrever Fazendo programação E saiu A letra Carinho e amor Eu curto pacas E vai sair Nesse projeto Que é totalmente diferente Olha que louco É totalmente diferente Inédito, inédito Primeira mão Primeira mão Vai sair nesse projeto Butirama Records Que é uma música Que eu falei pra ele Eu falei Ô João Basílio Eu acho que essa música Não tem nada a ver Nesse projeto Ele Por quê? Porque vem muito rapper Vem uma rapaziada Fazendo um estilo Totalmente Mais pesado E Carinho e amor Ela vem pra colocar no chão Vamos quebrar o clima Ela vai vir de Carinho e amor Certo? Ricardo Coelho na voz Aí Projeto Vou tirar uma convida Satisfação meu irmão Obrigado mais uma vez Obrigado você Eu tenho que agradecer Aqui através das câmeras Com certeza Que você vai realizar O seu sonho O nosso O seu projeto Tá aqui ó O Butirama Records O Butirama Convida Tamo junto Obrigado Tamo junto Vamos lá Até o próximo Lembra aquele dia Pois não deu pra te esquecer Quando você me olhou Pra mim você piscou Deixando um sorriso Totalmente sensual Fiquei confuso Fora do normal Eu olhei pra você Te chamei pra dançar Menina dos meus sonhos Quero com você ficar Quando lembro de você Sinto enorme paixão Garota eu te quero Estou sendo sincero Somente sincero Carinho e amor Eu vou te dar Menina dos meus sonhos Quero com você ficar Carinho e amor Eu vou te dar Mulher dos meus sonhos Quero te namorar Carinho e amor Eu vou te dar Menina dos meus sonhos Quero com você ficar Carinho e amor Eu vou te dar Lembra aquele dia Pois não deu pra te esquecer Quando você me olhou Pra mim você piscou Deixando um sorriso Totalmente sensual Fiquei confuso Fora do normal Eu olhei pra você Te chamei pra dançar Menina dos meus sonhos Quero com você ficar Quando lembro de você Sinto enorme paixão Garota eu te quero Estou sendo sincero Sincero Somente sincero Carinho e amor Eu vou te dar Menina dos meus sonhos Quero com você ficar Carinho e amor Eu vou te dar Mulher dos meus sonhos Quero te namorar Carinho e amor Eu vou te dar Menina dos meus sonhos Quero com você ficar Carinho e amor Eu vou te dar Carinho e amor Amor Somente pra você Carinho e amor Carinho e amor Eu vou te dar Carinho e amor Carinho e amor Carinho e amor Carinho e amor